Agora, vamos entender a questão de como que essa ligação vai acontecer, nós já vimos. Mas, se vai se ligar o CO, quantas moléculas de CO que vão ser ligadas? Quantas moléculas do composto orgânico eu preciso para estabilizar o metal? Como que isso acontece? Então, vamos lembrar aqui de alguns aspectos. Nós temos os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Os elementos representativos são os elementos cuja distribuição eletrônica, a sua camada de valência, encontra-se nos orbitais S e P. Então, são essas regiões aqui da tabela periódica, S e P. Toda aquela história, pessoal, da regra do octeto, o que é a regra do octeto? O elemento se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, assim como um gás nobre. Então, isso é a regra do octeto. A regra do octeto, ela vale exclusivamente para esses elementos representativos. Então, tanto se eu tiver, por exemplo, metais que estão aqui no bloco S da tabela periódica, eles perdem elétrons para se estabilizar e ter uma eletrosfera com 8 elétrons. Todos os elementos que estão na sua forma estável, os elementos representativos que estão na sua forma estável, são elementos que vão apresentar uma configuração eletrônica do tipo S2P6. Então, por exemplo, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, que é a configuração de um gás nobre. Então, todos eles vão apresentar essa configuração. Isso acontece com os metais do bloco D? Não. Os metais do bloco D, eles não se estabilizam com essa eletrosfera dos 8 elétrons. A regra do octeto não vale para os metais do bloco D. Aqui a gente utiliza o que nós chamamos de regra dos 18 elétrons, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora e entender como que esses compostos vão se estruturar. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos aqui na realidade os organos metálicos, tá legal? Então, esses organos metálicos, a tendência é o quê? O metal, ok? Esse metal de transição, ele vai adquirir uma configuração eletrônica com todos os seus orbitais preenchidos. Então, os metais do bloco, os metais que estão no bloco D, aqui da tabela periódica, tá legal? Esses metais apresentam o subnível, os orbitais D semi-preenchidos. Então, como que eles vão se estabilizar? Eles vão se estabilizar tendo os orbitais S, P e D totalmente preenchidos. Isso seria uma configuração eletrônica S2, P6, D10. Tudo preenchidinho, ok? Então, esse é o ponto-chave. Para que tudo isso esteja preenchido, quantos elétrons eles vão ter? Não vai ser 18, não vai ser 8, mas sim 18. Então, somando os elétrons do subnível S, P e D, nós vamos ter 18 elétrons, tá legal? Então, se a gente não aplicar uma regra e tentar entender melhor, como que o elemento químico se estabiliza? Tendo os orbitais totalmente preenchidos. Basicamente é isso. Como os elementos do bloco D, os elétrons, a camada mais externa, a sua camada de valência, está localizada no subnível D, basicamente, ele vai estar semi-preenchido, ok? Então, na realidade, nós temos que ter o preenchimento total ali para ter estabilidade, tá? Então, subnível S, P e D precisam estar preenchidos, ok? Outro ponto aqui que é interessante, tá legal? Então, cada ligante, então nós estamos considerando que o nosso ligante é o monóxido de carbono, nesse primeiro momento. Cada ligante, ele vai contribuir com um par de elétrons na camada de valência do metal, tá bom? É isso que está escrito aqui, que a minha imagem está tampando aí para vocês, tá bom? Mas é isso que está escrito. Cada ligante contribui com um par de elétrons para a camada de valência do metal. Então, o metal, ele vai se ligar, na realidade, tá? Ele vai se ligar com o monóxido de carbono, ok? O número de vezes para completar esses 18 elétrons. Nós já vamos ver aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Estou vendo aqui uma pergunta da Jamile, tá? Pessoal, às vezes eu olho para baixo porque eu estou com o meu tablet aqui aberto, tá? E eu acabo acompanhando o chat pelo tablet, que fica mais fácil aqui para mim, tá? Então, às vezes eu fico olhando para baixo para estar por conta disso. Então, a Jamile está perguntando, né? Professora, por que na fórmula do CO com o metal sem retrodoação, o metal e o oxigênio têm cargas, né? Na realidade, nós temos uma, digamos assim, uma estrutura um pouco diferente, tá? Para a molécula de CO. Nós temos a formação da ligação entre o carbono e o oxigênio, porque o oxigênio, ele faz apenas duas ligações, ok? Então, essas duas ligações são realizadas com átomo de carbono, tá? E aí, o que acontece, né? Existem duas teorias possíveis aí para a molécula de CO. A teoria mais aceita, que é o que a gente considera aqui na formação dos órgãos metálicos, é como se nós tivéssemos um compartilhamento de um par de elétrons do oxigênio, ok? Para a molécula, um par de elétrons já estável para o átomo de carbono, ok? E aí, a gente acaba gerando aí um sistema com cargas, mas que a somatória disso é uma molécula neutra, tá legal? A gente pode depois voltar a falar um pouquinho disso, tá? Na parte da questão da, até mesmo das ligações covalentes. A gente pode até fazer uma aula só do monóxido de carbono, porque realmente ele tem uma estrutura de Lewis um pouco diferente, tá? Do esperado, tá? É uma estrutura um pouco diferenciada, se vocês forem observar o número de ligações que a molécula, né, está realizando, é um pouco estranho, porque na realidade nós precisaríamos de dois oxigênios para estabilizar o carbono, porque o carbono faz quatro ligações. Então, uma possibilidade é o compartilhamento, né, por meio de uma ligação coordenada, de um par de elétrons do oxigênio para o monóxido de carbono, para o carbono. Tá legal? Então, mas só a gente voltando aqui, tá bom? A nossa, ao que a gente estava comentando, o metal precisa ter o subnível D totalmente preenchido. Como que ele vai preencher o subnível D? Utilizando o ligante. No nosso caso, o ligante é o monóxido de carbono. Cada molécula de monóxido de carbono vai compartilhar um par de elétrons com o metal, tá? Esse é um ponto que a gente vai considerar aqui. Vamos entender. Qual seria a fórmula de um composto formado por cromo e CO? De um organo metálico formado por cromo e CO, tá bom? Até coloquei a tabela periódica aqui para vocês analisarem. Existem duas regras, independente de quais vocês usam, o raciocínio é o mesmo, vocês vão chegar à mesma conclusão, tá bom? Existe a regra do número atômico efetivo, ok? O que que diz essa regra, ok? Qual é o número atômico do cromo? O número atômico do cromo é 24, tudo bem? Então, se nós olharmos aqui na tabela periódica, né, aqui tá o cromo. Então, o cromo é 24, certo? Qual seria o gás nobre, ok? Qual seria o gás nobre que apresenta a eletrosfera mais semelhante ao cromo? Porque o gás nobre é o elemento, ok, que vai, né, que não realiza a ligação, que tem uma eletrosfera estável. Qual dos gás nobres apresenta uma estrutura mais próxima do cromo? Então, se vocês observarem, é o que tá no mesmo nível aqui que ele, ok? Seria aqui o criptônio, né, o Kr aqui. Quantos elétrons tem o criptônio? O criptônio tem 36 elétrons e o cromo tem 24. O que que significa? Para que o cromo adquira uma configuração estável como um gás nobre, o cromo precisa ter 36 elétrons. Tudo bem, pessoal? Ele tem 24. Para que ele adquira uma configuração estável, ok, como um gás nobre, ele precisa adquirir a configuração do criptônio, que é 36. Então, nessa situação, o cromo precisa ter 36 elétrons, ok? Ou seja, ele tem 24, ele precisa de 36. Então, nós temos uma diferença de 12 elétrons. Isso significa que faltam 12 elétrons para que o criptônio, para que o cromo, perdão, adquira estabilidade. Faltam 12 elétrons, certo? Cada ligante que está representado pela molécula de CO, cada ligante fornece um par de elétrons. Então, quantas moléculas de CO nós precisamos para ter os 12 elétrons? Nós precisamos de 6 moléculas de CO, ok? 6 ligantes. Portanto, a fórmula desse organo metálico vai ser CRCO6. Nós vamos ter 6 moléculas de CO ligadas ao cromo, formando o organo metálico. Tudo bem, pessoal, nisso? Ficou claro como que monta essa estrutura? Como que a gente prevê essa quantidade de ligações? Como eu falei, existem duas regras, tanto faz qual delas você vai utilizar, tá bom? A segunda regra, nós chamamos de regra de Lugmer, e ela diz o seguinte. O cromo tem 24 elétrons. Qual seria a distribuição, digamos assim, final ali do cromo, tá? 3D4, ok? 3D5, perdão, 4S1. Ou seja, ele tem 6 elétrons aqui. Se ele tem 6 elétrons, ele vai se estabilizar com quanto? Quanto que nós havíamos comentado? Ele vai se estabilizar com 18 elétrons, certo? Se ele tem 6 e se estabiliza com 18, quanto que falta? Faltam 12. Se faltam 12 elétrons, cada ligante contribui com um par. Consequentemente, precisamos de 6 ligantes. A fórmula do composto vai ser CRCO6, ok? Então, essa vai ser a estrutura, essa vai ser a fórmula do composto. Independente de qual dessas regras você utilizar, você vai chegar na mesma resposta, tá? O que é importante, pessoal? Que o metal, ele também vai adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, para se estabilizar. Só que agora, essa configuração eletrônica do gás nobre, ela não é a regra do octeto. Essa estabilização não ocorre com 8 elétrons, mas sim com 18 elétrons, ok? Por isso que a gente compara com o gás nobre, certo? Então, o que significa? Todos esses elementos, vou até voltar aqui na tabela, né? Todos esses elementos que estão aqui nessa linha, no quarto nível de energia aqui, ok? Eles vão se estabilizar, na realidade, ok, com 36 elétrons, certo? Então, esse é o ponto principal. Por quê? Porque eles vão adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo a ele, que seria o criptônio. Então, quantos ligantes eles vão ter? Quanto falta para completar os 36 elétrons? Lembrando que cada ligante oferece, né, contribui basicamente com um par de elétrons, tá? Então, esse é um ponto interessante aí de vocês estarem observando. Peraí, pessoal, que eu voltei toda a aula aqui, eu acabei voltando aqui sem querer, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, podem estar colocando aí sem problema. Então, nós estávamos aqui. Essa seria, ok, a configuração, ou melhor, né, a fórmula do composto formado por cromo e CO, tá bom? Então, o que é interessante da gente observar, né? Aqui vocês têm a estrutura, tá? Então, o cromo aqui no centro, ok? E esse cromo vai estar ligado a seis moléculas de CO, certo? Formando essa estrutura aqui. Quando nós tínhamos a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, o que é essa teoria, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês aqui. Temos aulas disso no canal também. Bem, essa teoria é a teoria, na realidade, que explica as geometrias moleculares. Então, as geometrias das moléculas, elas são baseadas nas repulsões que existem entre os pares de elétrons na camada de valência de um elemento. Quando nós temos um organo metálico, nós vamos considerar cada uma dessas moléculas, né, que no caso aqui seria o CO, cada uma dessas moléculas de CO como um par de elétrons. E se nós tivermos, como aqui no caso, seis pares de elétrons ao redor desse átomo central, nós vamos ter uma geometria octaédrica, ok? Então, essa seria a geometria octaédrica. Da mesma maneira que se eu tiver uma molécula com seis pares, né, com seis ligantes, realizando seis ligações, eu também tenho uma geometria octaédrica, tá? Então, aqui, os 18 elétrons, né, não tem a mesma função para determinar a geometria. Porque, na realidade, na geometria molecular, nós consideramos os pares de elétrons. Aqui, nós não vamos considerar os 18 elétrons, nós vamos considerar a quantidade de ligantes. Então, eu tenho um átomo central com seis ligantes. Então, esses ligantes vão se distanciar na máxima distância possível, ok? E vai gerar uma geometria octaédrica. Os organos metálicos, pessoal, que apresentam uma geometria octaédrica, ok? São os compostos mais estáveis, tá? Então, não são reativos com o ar, formam substâncias incolores, são as espécies mais estáveis. Se nós compararmos com os compostos orgânicos, qual seria a classe de compostos mais estável? Seria quando o carbono tem uma geometria tetraédrica. E quando o carbono tem a geometria tetraédrica, é quando ele realiza quatro ligações simples. Então, os hidrocarbonetos, né, os alcanos, por exemplo, são moléculas estáveis, ok? Se a gente comparasse os organos metálicos com os compostos orgânicos, os que apresentam a geometria octaédrica, seriam os mais estáveis. Se mais estável, significa menos reativo, tudo bem? Agora, qual seria a fórmula do composto formado por ferro, ok? Isso é ó. Então, vamos lá. O ferro, ele tem 26 elétrons, ok? Então, nós poderíamos fazer tanto pela configuração do gás nobre mais próximo, vou até voltar aqui, né? Se vocês observarem, o ferro está aqui, e aqui está o criptônio, que é o gás nobre mais próximo. Então, o ferro tem 26, o criptônio tem 36, faltam 10, ok? Se faltam 10, ele vai ter quantos ligantes? Cada ligante oferece um par, então ele vai ter 5 ligantes. Ou eu posso fazer pelos elétrons de valência, né? Somando aqui os elétrons pela configuração, nós vamos ser 3D6, 4S2. Então, eu tenho 8, tem que ter 18, 18 menos 8, 10. Vai dar a mesma coisa, tá bom? O mesmo raciocínio, tá? Eu, particularmente, acho mais fácil de vocês compararem com o gás nobre, mas é indiferente. Se faltam, né? Se ele precisa fazer, se ele precisa de 10 elétrons, então ele vai ter 5 ligantes, essa é a fórmula do composto. Fe, CO, 5, tá? Quando eu tenho 5 ligantes, pessoal, eu já tenho uma geometria um pouco diferente, tá? Materiais desse tipo são líquidos, já apresentam uma certa reatividade, e a geometria é uma pirâmide trigonal, tá legal? Qual seria a fórmula do composto formado por níquel e CO, ok? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu fiz de uma forma, mas o níquel tem 28, ok? 28 elétrons, tá? Então, se nós compararmos aqui, esses 28 elétrons, quanto que tem o gás nobre mais próximo, que é o criptônio? 36, ok? Então, na realidade aqui, né, nós temos uma diferença aqui de 8 elétrons, que é o que falta para ele adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Se faltam 8 elétrons, consequentemente, ele tem que ter 4 ligantes, ok? E aí, nós vamos ter essa geometria, né, essa molécula aqui, NiCO4, ok? Essa substância já é líquida, tem uma temperatura de ebulição baixa, 43 graus Celsius, é muito reativo e inflamável, ok? E tem uma geometria tetraédrica. Então, o número de ligantes também está relacionado à estabilidade, tá? O mais estável vai ser aquele que apresenta 6 ligantes, tá? Conforme a gente vai diminuindo o número de ligantes, a molécula vai sendo menos estável e, consequentemente, mais reativa, tá bom? Então, quando nós temos números pares de elétrons, nós conseguimos chegar na configuração do gás nobre. Agora, quando nós temos números ímpares de elétrons, é impossível chegar na configuração eletrônica de um gás nobre. Um exemplo é o manganês. O manganês, ele tem 25 elétrons, ok? Se ele tem 25 elétrons, quanto que ele vai se estabilizar? O gás nobre mais próximo tem 36. Então, ele precisa de 11 elétrons. Porém, cada ligante oferece um par de elétrons. Então, quantos ligantes que eu vou ter aqui, né? Se eu preciso de 11 elétrons, vai faltar um elétron, né? Eu posso ter 5 ligantes, que vai compor os 10, né? Então, eu posso ter o manganês aqui com 5 moléculas de CO. E uma possibilidade seria o outro elétron que está faltando, para completar, ser proveniente de um átomo de hidrogênio, porque o hidrogênio faz uma ligação apenas. E aí, eu teria essa estrutura. É possível? É. Mas tem outra possibilidade. Outra possibilidade seria a ligação que está faltando, ela ser concretizada com outro metal, ok? Então, dois metais aqui vão se ligar, ok? Formando essa estrutura que nós chamamos de dímeros. Quando que isso acontece? Quando nós temos uma quantidade ímpar de elétrons, ok? Então, se a quantidade de elétrons for ímpar, consequentemente, não vamos ter ligantes o suficiente, porque os ligantes, basicamente, vão fornecer um par de elétrons. Então, quando a quantidade de elétrons for ímpar, eu posso ter a ligação entre os metais, tá? E o que acontece, né? Nós temos aqui, na realidade, a formação desse dímero, tá? Mas, além disso, esses metais, eles podem ir se combinando de algumas formas mais complexas, formando trímeros, tetrâmeros, e aí formando estruturas aqui, né? Grandes, né? Estruturas mais polimerizadas, ok? Formando diversos agregados aí com vários átomos, que é o que vai dar origem a nanopartículas. Nós chamamos isso de clusters. Então, esses clusters, na realidade, ocorrem pela combinação de metais que apresentam números ímpares de elétrons, e aí o ligante não vai realizar, né? Digamos assim, não vai completar, não vai conseguir estabilizar, porque o ligante só oferece pares de elétrons, e aí esses metais começam a completar a ligação que falta se combinando entre si, ok? Aqui nós temos outras estruturas, tá? Só para mostrar para vocês, que vão além da molécula de CO. Então, normalmente, nós precisamos ter, né? Ocorre a ligação sigma, como eu falei para vocês, né? Mas também ocorrem ligações do tipo pi. Então, se vocês observarem nessas estruturas aqui, normalmente, quando nós temos insaturações, ok? É muito comum a ocorrência de ligação com metais, tá? Então, nessas estruturas, né? A ligação com o carbono, ela vai ocorrer por meio do orbital D, conforme eu havia mostrado para vocês, né? Fazendo a ligação sigma, ok? Então, o compartilhamento de elétrons com o orbital D do metal, fazendo a ligação sigma, ou também por conta da ligação pi dessas estruturas. Então, o que vocês vão observar é a presença do metal, ela gera um enfraquecimento dessas ligações pi presentes na estrutura, tá? Desses compostos insaturados, tá legal? E, com isso, começam as propriedades catalíticas. Então, como eu havia falado para vocês, uma das propriedades dos organos metálicos é a aplicação como catalisadores, tá? Nós vamos falar de catálise na semana que vem. Hoje, eu gostaria mais que vocês entendessem o que são os organos metálicos. Mas uma das aplicações desses compostos é como catalisador. E se nós considerarmos a presença de insaturações de ligação dupla, A ligação dupla, ela já é um ponto de reatividade na molécula orgânica. E a presença desse metal vai conferir novas propriedades, porque gera um enfraquecimento dessa ligação dupla, que é caracterizada pela ligação pi. E, com isso, o metal se torna mais reativo e vai acelerando. E nós vamos ter a questão de acelerar a velocidade da reação, que esse é o papel do catalisador, tá bom? Então, aqui, só representando para vocês o que nós já havíamos exemplificado um pouquinho com a molécula de CO, tá legal? Mas nós temos a possibilidade, tá bom? Assim como no CO, nós temos a possibilidade de ligações do tipo sigma. Então, o que é a ligação sigma? É um compartilhamento de elétrons com orbital vazio, tá? Basicamente do metal. Então, o metal pode ter orbitais vazios como orbitais preenchidos, tá? Então, a ligação sigma, na realidade, nós vamos ter compartilhamento de um par de elétrons do ligante com orbital vazio, ok? E nós também podemos ter ligações do tipo pi, que é aquela ligação que nós chamamos de retrodoação. Então, o que é a retrodoação? Nós temos orbitais moleculares ali que estão vazios, ok? E esses orbitais são preenchidos por elétrons do metal, ok? Do subnível D do metal, tá legal? Aqui são só alguns exemplos de algumas outras classes, tá bom? De compostos, que é a classe do ciclo pentadieno, tá? Então, nós temos aqui a estrutura, né? Esse composto aqui, que é o ferroceno, tá? Ele foi descoberto acidentalmente, tá? Na realidade, esse composto, né, o C5H5MGCl, ele é um organo metálico, ele é um reagente de Grim-Rar. O que é um reagente de Grim-Rar? É um organo metálico, na realidade, que o metal que é utilizado é o magnésio, tá? O magnésio não é um elemento do bloco D, mas ele realiza uma ligação covalente com o carbono, ok? E esses compostos, eles são aplicados na síntese orgânica, ok? São intermediários de reação que podem dar origem a outros compostos orgânicos. Então, os compostos de Grim-Rar são super interessantes para a síntese de compostos orgânicos, tá bom? Então, foi utilizado um composto de Grim-Rar na presença de cloreto de ferro 3 e o objetivo era obter essa substância aqui, ok? Então, unir aqui, né, dois desse ciclo pentadieno, né, formando essa estrutura. E, na realidade, o que foi obtido é um composto, né, um pó amarelo, que é o que nós chamamos de ferroceno. Então, o ferro, na realidade, proveniente aqui do cloreto de ferro, o que ele fez, na realidade? Ele se ligou a dois desses ciclos aqui que a gente tem, formando uma nova substância, por meio de uma ligação característica de um organo metálico. Então, aqui, na realidade, né, os orbitais P que nós temos, então, quando nós temos os compostos orgânicos, a ligação Pi, ela ocorre por meio dos orbitais P do carbono em paralelo. Então, esses orbitais P, na realidade, foram compartilhados aqui com o ferro, né, e isso faz com que esses dois anéis se unam ao átomo de ferro, tá bom? Formando esse composto, tá legal? E aqui são outras possibilidades, ó, se vocês observarem aqui, né, esse composto com níquel, né, forma como se fosse um empilhamento, tá bom? Vários anéis combinados com níquel, tá? E a grande aplicação desses compostos, conforme eu havia dito pra vocês, é dentro de catalisadores, tá legal?